Yeah, margem sustentável, luxo e porno sustentável, yeah, eu vou supor a ter tempo Não importa o tempo, eu faço o meu clima, finto a vossas pedras e saio por cima Pra devita não sou da tua linha, firmeza tem dia pra te acreditar Vitória sem luta não cria, por isso eu luto com garra maniga Evito pausar com essas dunhas, fofoqueiros nananandão pica Não tô pra parvo isso, disse, não disse, xê Evito a fofoquisa, pra isso tô em crise, vício não te ouço Pois é, vinte, tipo miss e brada, vinte, nigga, please Deus tá na back, back, firmeza potente na frente, sente Brada, tô tipo a net, se para o causo de sabores nessas match Gilizo na estrada sem tirar o fogo consciente e no posto não complico e pronto Faço da forma que eu gosto, posso ser selvagem, mas brada, eu lhe monto Eu estou a flutuar dentro deste game Deus tá no controle, fica lá e nem vem Brada, estou no loom, aumento o volume Pausa no teu canto, fica lá e relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Brada, estou no loom, aumento o volume Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Brada, relaxa, fica na tua maca Não quero macas, não se passa nada Fica com ouro, fico bem capraco A vida é bela, a vida não é sopaco Levanto a taça, tô com uma estrada, nega Abre rala, aqui não entra branco Estou no espaço, mas não sou da NASA Controlo a área, já me sinto em casa Tipo Coreia do Norte, que é metalerte, baba do forte Aqui o trabalho é rijo, não é só sorte Mantenho o bote, tenho o rei do meu lado Tô grande a suporte Não vou por atalhos, bebo da fonte A escuro e bota, cheio, dou um corte Aceita que dói menos, brada e compa Estou a flutuar dentro desta game Deus está no controle, fica lá e nem vem Brada, estou no loom, aumento o volume Pausa no teu canto, fica lá e relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, brada, estou no loom, aumento o volume Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Estou a flutuar dentro deste game Deus está no controle, fica lá e nem vem Brada, estou no loom, aumento o volume Pausa no teu canto, fica lá e relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Brada, estou no loom, aumento o volume Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa, relaxa Xê, brada, relaxa, relaxa